Ontem eu tive minha primeira experiência com um jogo de pirata, calma, não é esse aqui, tô falando de Sea of Thieves, e vou contar pra vocês o que aconteceu. Comi um frango cru, eu não sabia que eu precisava cozinhar, e aí o que aconteceu? Tá a minha cara de surpresa. Mas eu não ia deixar essa história limpa, então eu fui cobrar, né? Como a intenção era não ficar nervoso com o game, o que eu decidi fazer? Tá nervoso, se eu não vai pescar! E foi exatamente o que eu fui fazer, eu fui testar a pescaria no jogo, que de início eu achei complicado, mas na verdade porque eu não tava lendo ali o que era pra ter lido, e fiquei apanhando pra conseguir. Mas não é que deu certo, cara? Consegui. Olha o peixão aí. Ó, que isso. Em seguida, já preparado pra minha viagem marítima, eu tava com um item que eu não sabia exatamente o que era até jogar, e descobri que era uma espécie de molotov. Então eu decidi testar a mecânica... Bom, vocês vão ver aí. Se eu tacar no barco, pega fogo. Olha a felicidade de quem acabou de tacar fogo no próprio barco. Bom, ainda nos preparos antes de partir, eu resolvi testar os itens de fogos de artifício. Não é que era da hora, cara? Eu não sabia, mas olha só que maneiro. Já em alto mar, navegando durante uma tempestade, o que pode acontecer? É isso, cara. Caiu um raio durante a tempestade. Eu nem sabia que acontecia esse tipo de coisa. Não é possível uma coisa dessa. E um pouco mais tarde, ainda em direção ao objetivo, olha o que acontece de novo. Pô, que sacanagem, né? Eu vou dar um bizinho. Ah, mano, raio de novo? Bom, depois de eu ter aceitado o fato que eu virei um para-raio, eu não esperava mais nada desse jogo. Por isso que tem esse tipo. Eu não estou suportando mais. Mano, caiu um raio no barril explosivo. É, se você marinheiro de primeira viagem em Sea of Thieves está assistindo esse vídeo, fica esperto, cara. Eu tomei três raios durante uma tempestade. Bom, de volta ao objetivo, acabei sendo atacado e descobri mais uma mecânica no game. Eu me atirei junto. Eu nem sabia que isso era possível. Meu Deus, o meu barco. Ele vai bater lá, vai... Não, já era. Já era o meu barco. Eu consegui me ejetar com o meu próprio tiro de canhão. E se não bastasse, olha o life que eu estava ali. Então, não tinha muito o que fazer, né? Meu barco foi embora, cara. Não. Os esqueletos me sabugaram. Ah, mas eu afundei eles, olha lá. Aê, porra. Já era para eles. E o... Morri. O mundo de Sea of Thieves é cruel. Botei fogo no meu barco, tomei raio na cabeça, enfrentei um pirata e morri, comido por um tubarão. Aê, porra. C'estimão em чувствitinho. Aê! Sobrefaceoa.